1.001, 17 de 14 metros Do Rio de Janeiro para Pureza Cidade do Aço e mais 1.001 Esse aqui é o Bom Jesus de Itapabuana 1.001, esse aqui é o Galéu Macaé, 8.50 O DD da 1.001 é o Cabo Frio, Rio, 6 horas E o Gontija 9.15 de Ilhaos para Piracicaba G8 da Águia Branca, litro total para São Paulo 10 horas 51.050 Mais um Gontijo aí 21.458 São Geraldo Para Sobral 10 horas Vista Busch da Penha Vista Busch DD da Penha Saída às 9.30 do Rio para São Bernardo do Campo 61.250 E o Niterói do São Paulo da Minha 1 Saída 8.50 Chegando o G7 da Real Expresso Da pintura original De Juiz de Fora para o Rio Saída às 6 horas A Serviço da Útil 14.10 Real Expresso Nenhum é o Busch Rio E o leito O semi-leito e leito cama Da Itapemirim De Brasília para o Rio 13.30 Carro novo Ero 6 E o Caldas Novas Rio Da Expresso União E o G7 da Guanabara Para Sobral 10 horas Olha o que está passando aqui O El Busch da Normandia É que está aqui dentro Ah não Vai fora Do Rio de Janeiro para Petrópolis G7 da Itapemirim Ex Guanabara É o 24 746 Ele parou ali Ias pegou o caminho errado É o Rio São Paulo 10 horas Rapaz De pegar o caminho errado mesmo Ih rapaz Vê lá É o Rio de Janeiro Não é o Rio de Janeiro É o Rio de Janeiro É o Rio de Janeiro São Paulo G1 deancesco É o Rio de Janeiro A CIDADE NO BRASIL Mais um Invictus da Util, agora o 9607, de Neitora para a Valença, 915 E o G7DD da Águia Branca, 50730, de Nova Enense para o Rio, 18 horas, chegando muito atrasado E o G6DD da Cidade do Aço, de Resente para Niterói E o G7DD da Cidade do Aço, de Resente para o Rio, 18 horas, chegando muito atrasado E o G7DD da Cidade do Aço, de Resente para o Rio, 18 horas, chegando muito atrasado E a seguir o Rio Doce, para Manhã, Mininhas, 10 e meia E um, as revistas das Pratas do Sul, para São Paulo, 10 e meia E o Rio Pirapetinga, 10 e meia E o Rio I1D do Aço, de Resente para o Rio, 18 horas, chegando muito atrasado E o Rio I1D do Aço, de Resente para o Rio, 18 horas, chegando muito atrasado Vistabus DD da Penha para São Paulo aos 10h55, é o ASTOR. Leito total. Chegando o Comivictus DD da Sampaio para a Gran Guanabara. Saí das 150 de Juiz de Cora para o Rio, a serviço da Útil. Vinda no G8 da Real Expresso, serviço da Útil, do Rio para BH, 11h. E finalmente para o canal Green Bus da Nordeste, do Rio de Janeiro para a Força do Iguaçu. Finalmente! Expresso União chegando de Uberlândia, 18h. Aramantina para São Paulo, 11h30. Aramantina para São Paulo, 11h30. Chegando o DD da Mi1, do Rio para São Paulo, saí das 11h30. Tem um contígio que é o Mossoró, Rio 8h e o Joaninha da Sampaio. São José dos Campos, o Sampaio e o Anorim. Aramantina para São Paulo, chegando de Campo Grande, saí das 9h. Saí das 9h. Até o final. Se gostou, deixe o like, se inscreva no canal e comente aí, beleza? Compartilhe o conteúdo, beleza? É isso! Tamo junto! Até a próxima! Fui! Tchau!